O acusado ainda tentou fugir dos policiais, o material é avaliado em 1 milhão e 200 mil reais aí, o cigarro contrabandeado, 1 milhão e 200 mil reais aí, estava escondido atrás de uma carga de garrafões de água mineral vazio, olha aí a cena aí. Ainda foi encontrado 14 comprimidos de afetamina e uma mochila com quantidade de cocaína no bolso também do acusado aí, ele afirmou que receberia 1 mil e 500 reais para transportar a carga, mas não revelou onde seria entregue a carga e possivelmente quem iria receber. A carga e o motorista foi encaminhada até a sede da polícia federal, aqui da capital, olha aí ó, o cigarro aí ó, aí afirmou o pulmão e estourou isso aí, viu? 1 milhão e 250 mil reais, estava escondido em uma carga de garrafão de água mineral aí ó, eita, ia ganhar mil e pouco reais aí ó, não paga o advogado para sair mais aí, ele não paga o advogado. Deixa eu trazer aqui agora aqui, tá, as promoções que chegou das lojas Imperador, a promoção que chegou das lojas E, E, A, Oi, Som, E, Lojas Imperador.